E oi pessoal, continuando aqui a jogabilidade Diablo com a Arqueira. Então a gente teve muita coisa comparado ao último vídeo. Vocês podem ver que eu masterizei o Dexter. Então estou com tudo, quase tudo. Só falta vitalidade, mas vitalidade não existe o Elixir. Por enquanto no modo campanha não é vendido. Então olha só aqui, minha chance de acertar, 190%, Armor Class 156 e meu dano 41 e 54 e algumas resistências. Então cara, eu estou assim, forte pra caralho. Então está muito da hora. Olha só que armadura, armadura show cara. Mas, ó, anel com 10 de tudo, né. Então cara, eu estou assim, resiste a tudo 25%. Então, eu estou com um item assim, fantásticos, né. Então, vocês viram assim, comparado ao último vídeo, eu havia pegado, pego assim as armas e as armaduras aqui, né. Ih caramba, eu acho que eu vou descer. Aí qualquer coisa eu subo de novo pra coletar os poção, né. Então, eu estou assim, bem forte, estou assim, masterizado praticamente, né. Então não tem como melhorar mais, só a parte de vitalidade, né. Então, agora em diante, assim, é, eu já estava fazendo isso já há um tempo, mas vou focar assim todos pra vitalidade. Eita, tem uma poção aqui. Então, vamos lá. Opa, agora é um monstro diferente, né. Que é esse, uma centopeia gigante, sei lá. Então, geralmente ele não costuma, ele não costuma aparecer, né. Mas, os cavaleiros e as fadas, mas agora está aparecendo essas centopeias gigantes, né. Então, vamos lá. Cara, tem um monte de item pra pegar. Se bem que, tava nem... Eu tinha comprado mais poção, mas eu acabei esquecendo disso, né. Então, beleza. Esse cara é imune a fogo, então vai ter que ser chain lightning pra matar os cavaleiros, né. Então, cara, realmente foi... O legal desse jogo é você farmar, né. Eu acho que qualquer RPG, né, o legal é isso. Simplesmente você... Fortalecer o personagem, pegar as melhores armas, melhor escudo, né. Então, deixa eu colocar aqui o 4Wall. Eu acho que esse cavaleiro não era imune não, hein. Bom, ainda bem que, pelo menos, esses Gold Viper, né, ou essas centopeias aí, eles não são imunes a fogo. Então, menos mal. Cara, tem um monte de item pra pegar. Eu acho que eu vou ter que usar a magia pra ficar gastando e fazer espaço, porque tá punk aqui. Eu vou usar o 4Wall. Não, caramba. Aê, quase, quase, mano. Realmente, deixa eu gastar aqui a expoção. Né, pra fazer um pouco mais de espaço. Eu tenho um monte aqui. Cara, e essa armadura também é show, cara. É muito boa. Ele aumenta, né, ele dá atributos, né. E aumenta, né, a... Nem sei quantos por cento, né, de armor. Então, eu posso falar que a arqueira, assim, tá quase, assim, no máximo, né. Então, vamos ver. Os próximos itens que forem aparecendo, né. Então, vamos lá. Aí, tem uns cavaleiros aqui. Consegui. Opa, da onde que veio esses caras? Nossa, mano. Nossa, nossa, nossa. Não, da onde que veio, meu? Eu... Não tinha inimigo. Que... Que pegadinha, ó. Ah, e outra coisa também que eu descobri. Sabe quando... Você não tem aquelas defesas de magia. Fogo, lightning e magic. Se aparecer máximo, não é que você é imune. Quer dizer que você consegue defender 75%. Eu descobri isso depois. Depois, eu fiz mais ou menos os cálculos, né. E eu vi que ele protege 75%. Então, é... É alguma coisa, né. Melhor do que nada, né. Não adianta você colocar várias coisas, assim, como... Calculando, ah, era pra dar 100%. Não. Ele só vai defender 75%. 70% ou 75%. Alguma coisa assim, tá bom. Então, vamos lá. Nossa, tem muito item, mano. É... Vou ter que dar uma... Gastada legal aqui. Acho que eu não vou nem... Preciso gastar as poções de healing, né. Então... Eu acho que eu não vou carregar a humana. Vou... Vou acabar com esse... Nossa, eu não sabia que a terra era tão boa, cara. Realmente, eu tô, assim, bem... Bem surpreso. Aí, se bem que tem outros personagens que tem lá naquele... Expansão que é o... Hellfire, né. Acho que tem o Monge, Monk. E Barbária, né, assim, né. Aí, não sei se eu dou uma testada, né. Mas, acho que no final de contas vai ser a mesma coisa. Não... Não vai ser, assim, tanta diferença, mas... Mas, vamos lá. Eu vou focar... Só nesses três. E depois... Depois eu vejo, mas... Cara, eu não vejo graça no... No Hellfire. Hellfire é praticamente que... O Diablo... Original, tudo igual. Né, com algumas magiazinhas a mais. Aí, depois eles fizeram uma... Um... Como é que fala? Um puxadinho. É, né. Né, que você vai num outro mapa e você faz algumas missão. Mas você desce, acho que uns... Uns seis level, assim. Mas, cara, é... É uma bosta. É uma bosta. Eu já joguei o Hellfire há alguns anos atrás. E... E... E acaba-se muito, muito, muito rápido. Né. Então, eu acho que o inimigo final era uma aranha, alguma coisa assim. Eu não lembro. Mas era bem... É... Era mais ou menos, cara. Né, então... Essas são as minhas considerações. Ah, e outra coisa. Eu consegui recuperar o save, né, que eu tinha do mago. Ano passado eu havia jogado o Diablo 1, né. E... E... Eu tinha jogado com o mago. E eu consegui recuperar o save. Eu tava, assim... Vasculhando, assim, nas... Opa. Eu tava vasculhando, assim, nas... Ah... No meu... Meu HD. Aí eu vi que tinha backup, né. Então... Depois eu vou dar uma... Vou mostrar pra vocês. Nos próximos vídeos, né. Aí vamos lá. Vamos lá. Opa. Deixa eu gastar os Shein Lightnings. Já que eles são imunes a fogo. Opa. Vai ter que ser no Shein Lightnings aqui. Nossa, mano. Que beleza. Nossa. Então, gente. Tem que ter magia se você começar a jogar esse Hell. A partir daqui você tem que ter magia, senão você vai... Viu como o negócio, assim, facilita? Large Ox, Long War Ball, né. É, eu vou ter que dar várias subidas na cidade, pelo jeito. Shein Lightnings. Acho que ainda tá vindo pouco, então eu não vou gastar a dor aqui. Oh, Steph. Oh, Steph. É, eu vou ter que gastar essa poção de healing. I can't carry anymore. I can't carry anymore. I can't carry anymore. Nem pegar esse cap aí. Aí eu vou usar aqui a magia. Deixa eu ir onde tem bastante inimigo. Aí eu solto essa magia. Ai, caramba. Nossa. Eu usei aqui o Nova. A magia do Nova. Mas vocês viram que na prática, assim, ele não tira tanto dano. Eu tentei, gente, pegar esse... Eu fiquei farmando com a Adria, né, com a bruxa. E de jeito nenhum eles vendem essa magia nova. Eu tô achando que tem que ir pra... Tem que tentar o multiplayer, né, pra poder pegar essa magia. Mas modo campanha, de jeito nenhum, né. Aí, ó, é level up. Eu fiquei 100% no... No Vitalidade. Se eu não me engano, eu acho que o máximo da Arqueira é 75 ou 80, cara. Então... Vamos lá. A gente já tá finalizando aqui a... O jogo aqui. Ah, vou ter que usar o Firewall, será que dá, será que dá, será que dá, será que dá. É, vocês podem ver que assim, eu já tô no level máximo. Então, mesmo vindo assim bastante inimigo, eu consigo segurar aqui tranquilamente. Então, vamos usar aqui as poçõesinha. Opa, tem um corpo decapitado, deixa eu... É, esse mal-axi não, não vou pegar. Ah, ele resiste a Lightning. Ah, usei à toa. Deve ter usado o Fireball, né, mas... Já é o vice. Cara, eu vou ter que gastar essa expulsão de healing. Morning Star. Oh, anel. Morning Star. Tudo tem um jeito aqui, deixa eu dar uma organizada. Onde já se viu, masterizar já, no level 14, meu. É... Mas vocês podem ver que Dexter, cara, vale a pena você for... Eu vou focar no Dexter, porque... Aumenta... Aumentando o Dexter, aumenta o... O seu Armor Class, né, de defesa. Aumenta a sua chance de acerto. Então, cara, Dexter é... É muito bom, né. Eu não sabia que Arqueira era tão bom, né. Eu sei que já disse isso, mas sei que, cara... É a primeira vez que eu tô jogando com Arqueira, né. Então, eu não sabia que ela tinha, assim, todo esse... Esse potencial, né. Cara, esse cenário, assim, é muito bizarro, né. Cheio de sangue. Os corpos mutilados. Eles podiam fazer o... O remake do Diabloon, cara. É sério. É só faltar lá um Kent. Tinha lá pra finalizar. Cheio de sangue. Cheio de sangue. Toma, toma. Calaca. Bom, acho que a gente já finalizou aqui num... Já terminamos. Já terminamos. Não tem mais o que... Checar nesse mapa. Becler, não, não tem. Não tem... Olha o tanto de dinheiro que eu tenho, né. Essa armadura que tá aí, jogado, é o meu fazedor de dinheiro. Acho que se eu vender, eu consigo mais ou menos uns 30 mil, cara. Então, nossa. É, vou vender tudo. Vou dizer aqui de Magic, não. É o... Vou vender. Knight of Axis. É, vou vender. Oh, esse aqui. Ring of Sorcery. Vou deixar guardado pra ler as magias... Mas, que dependam, né, de Magic Auto. Mas, que dependam, né, de Magic Auto. Vou deixar guardado. Se bem que eu tô com... Grana aqui, eu vou... Vou... Vou jogar aqui o ouro. Só tá ocupando... Só tá ocupando espaço. Então, vamos... Vamos... Vamos jogar aqui. Teleporte. Wow, o que eu posso fazer para você? Wow, o que eu posso fazer para você? Vou consertar aqui. Cara, falta o dinheiro para consertar. Repair... Nossa, 1400. Eu acho que a arqueira, assim, ela... Ela judia, né, foi. Do arco, né, pra... Sempre assim... Eu tenho que ficar reparando, né. Consertando. Com o guerreiro... Mesmo que você use bastante espada... É difícil você gastar, assim, uma... Quantia alta para... Para consertar, né. Mas, aqui, com um... Quarqueira... Eu acho que ela... Extrapola, né, os limites. Aí, vamos ver... Comprar algumas... Poção aqui. Né, de mana, já que eu uso bastante. Se bem que tem as poções que eu deixei no level superior, né. Mas, qualquer coisa, depois eu volto. Isso se eu lembrar, né, depois. Eu acho que também não vou nem usar o mana shield. Pois eu preciso ficar gastando essas poções de... De healing. Ah, vamos salvar. Vamos pegar aqui os itens. Litter Armor. Eu não tenho espaço. Tinha uns itens que também eu deixei aqui. Escrova, mana shield, deixa eu pegar. Tinha uma poção de mana também. Aqui, por aqui. Aê. Tinha uns itens que eu deixei lá em cima. Então, vamos... Vamos dar uma subida. Né, porque... Ah... Se bem que eu não preciso, mas... Cara... Eita, tá... Tá brincando. Ah, vou... Vou dar uma subida aqui. Caramba, mano. Ah, eu não... Esse... Esse item aí que... Magia que eu não consigo usar. Eu vou deixar guardado. Vamos identificar. Olá, meu amigo. Fique um tempo e escute. Eu vou vender, pois esse aqui vai ser uma bosta. Uau, o que eu posso fazer para você? Vamos dar uma pequena organizada e vamos voltar lá. Vou pegar aqui as minhas poções, né? De volta. Aê. E lá vamos nós. Eu não tenho lugar. Eu não tenho lugar. Opa! Long War Ball? Caramba! E é... Como é que fala? Era dourado. Então é item único. Cara, eu tô na... Tô na expectativa, meu. Deve ser... Deve ser bom esse negócio. Deixa eu abandonar aqui os itens. Nossa... Eu tô na expectativa desse... Desse Long War Ball. Ah, peguei aqui a armadura. Cape eu não vou pegar. O Long War Ball. Caramba! Eu vou pegar esse aqui, cara. Nossa, bem... É bem diferenciado. Cara, eu vou... Vou ter que subir. Eu vou ter que subir. Se bem que esse item único sempre tem uma coisa boa e tem uma coisa ruim, né? Mas vamos... Vamos ver. Mas eu tô na expectativa. Olho no lance. Vamos lá. 5 de força. 200 de damage. E ele meio que... Todo acerto ele meio que afasta, né? O inimigo. Cara, 200%. Não, deixa eu ver. Olha. 42,55. 43,82. Nossa, mano. Nossa! Olha o dano, cara. Isso aqui é dano de espada, né? Do guerreiro. Nossa, essa arma é muito boa. Mano do céu. Eu vou usar essa arma, meu. Esse aqui eu vou deixar guardado. Nossa, meu. 200 de damage. Nossa, Wind Force. Nossa, cara. Eu tô gostando desse item. Eu tô na expectativa de testar. O que eu posso fazer para você? Então eu vou dar uma cortada porque tá bem... Bem longo, né? O vídeo, então... Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal pra estar por dentro de próximas gameplays. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.